Tô aqui me arrumando, né, pra poder ir pra escola. Hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui, né, todo dia eu faço uma diferente. Ai, mas tudo bem, deixa pra lá. Eu tenho, inclusive, até duas penteadeiras aqui, porque é muita maquiagem mesmo que eu tenho que tá passando, né? Na verdade, é mais ou menos isso, né? Ai, ai, viu? Eu tenho um segredinho que ninguém pode saber, mas é isso, né? Eu tenho que ficar bem quieta, até porque eu sou popular da escola. Eu, Giovana, sou super popular. Ao dia eu passo, as pessoas querem tirar foto comigo, as pessoas me param, sabe, na escola. E, bom, eu sou muito popular, não tem jeito mesmo. Então, agora, eu acho que eu já tô pronta pra poder ir pra escola, né? E é isso mesmo que eu vou fazer. E, assim, né, com certeza todo mundo vai ficar no meu pé hoje também, vai ficar lá. Ai, meu Deus, Giovana, senta aqui comigo hoje no intervalo. Ai, meu Deus, Giovana, participa aqui da lição comigo. É sempre assim, sabe? E, assim, às vezes me cansa, né? Mas também, às vezes, né, eu gosto, porque isso mostra que eu sou super popular, né? Então, agora eu já vou indo pra escola. E, é claro, né, todo mundo já tá me esperando, com certeza. Nossa, Julia, não vejo a hora da Giovana chegar, porque todo dia ela vem com uma maquiagem diferente. Por isso que ela é a popular da escola. Você vê as makes dela, é super produzidas. É verdade, às vezes até parece que, tipo, não é ela que se maquia, sabe? Mas, bom, às vezes até o olho fica diferente, mas tá. É, eu amo muito as maquiagens dela. Ai, eu também, eu queria muito aprender a me maquiar igual ela. Ai, não vejo a hora dela chegar, eu quero ver muito a make que ela vai estar hoje. Também. A popular da escola, a popular da escola, ela tá chegando, ela tá chegando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olá. Oi, Giovana, que make que linda que você tá hoje. Eu tô mais básica hoje, né, meninas? Isso é básico? É, claro que é básico. Nossa, tá linda, perfeita. Tá muito bonita, minha Giovana. Nossa senhora, eu sou realmente muito façua aqui na escola. Ai, obrigada, querida, você não é a primeira, viu? Ai, nem a última. Ai, meninas, obrigada por gostarem da minha maquiagem, viu? Todos os dias tem uma nova, né, claro. Bom, você poderia ensinar a gente a se maquiar igual você, né? Porque é muito perfeito. Até sua boca muda seus olhos, nossa. É verdade. Eu não vou estar podendo ensinar, não, gente. É um segredo meu, né, claro. Ah, tá bom. O mágico não mostra seus segredos, né? Suas magias, suas mágicas, né, no caso. Então, me desculpem. Agora eu vou pra sala, tá bom, menina? Beijo, beijo, tchau, tchau, tchau. Até bom, tchau. Nossa, que linda que ela tava hoje. Eu queria muito aprender, mas a minha make é bem básica, sabe? Eu não sei fazer essas makes glamourosas igual ela, mas enfim. Vamos pra sala de aula, Júlia, vamos? Vamos. Gente, bom dia. Bora começar a aula de hoje. E como o assunto beleza tá em alta, gente, vamos fazer isso daí hoje, tá bom? Porque hoje a gente vai falar sobre... Ah, ó. Hoje é uma aula de química. Então a gente vai falar sobre as coisas que tem dentro de uma maquiagem de produtos de beleza. Tem alguns produtos de beleza que tem que ter muito estudo, né? Normalmente esses produtos de beleza tem que ser muito estudado, tem que passar pela Anvisa pra ver se é aceito pra poder ser usado, né, gente? Porque a gente não pode passar qualquer coisa em nossa pele, não é verdade? É verdade. Até porque pode dar alergia, né, professor? É verdade. Exatamente, meninas. E bom, como vocês estão sempre passando maquiagem e tudo mais, vocês poderiam dar uma palavrinha. Sofia, por favor, hoje você está bem maquiada, você pode falar um pouco o que você faz na sua maquiagem, quais produtos, o que você procura num produto na hora de comprar ele pra poder usar na sua pele. Tá, vou falar, professor. Bom, eu gosto assim de maquiagens bem pigmentadas, tá? Que não seja muito assim escura. Eu gosto de coisas mais clean, um rosinha, um salmão roxinho. E eu gosto assim de gloss, essas coisas, sabe, professor? Eu sou bem básica, mas eu queria aprender a fazer maquiagens igual a Giovana faz. Você viu? Cada hora ela tá com uma maquiagem nova. Ai, obrigada, querida. Eu sabia que você ia falar sobre mim, né? Com certeza. Eu sou uma das pessoas que mais faz maquiagem bonita aqui na escola. Todo dia é uma diferente. Não repito nenhuma. É verdade. É mesmo? Olha, legal saber disso, Giovana. E, bom, então, Júlia, você pode vir aqui na frente? A gente pode me falar, produtos de beleza aqui são confiáveis? Claro. Então pode falar pra mim, por favor. Blush, gloss, delineado, rímel, hidratante, creme também pra passar no rosto antes de fazer skincare. A maquiagem, né, no caso. Oh, Júlia. Então, parabéns, Júlia. Gostei, gostei. Agora, Giovana, já que você é especialista, você pode falar pra gente. Ah, tá, pode ser. Porque, olha, eu tenho uma pergunta pra você. Antes de fazer a maquiagem, a gente tem que preparar a pele. Eu sei disso porque eu tenho uma filha, ela disse que tem que preparar a pele. Então, a gente, o que a gente tem que começar fazendo, assim? Você que faz muita maquiagem, dá alguma dica pras meninas? Bom, é pra começar a maquiagem, acho que a gente tem que começar passando um creme para os pés. Hã? Hã? Giovana, como assim? Creme pro pé? Giovana? É pro rosto, não pro pé. Creme pro pé? Creme para os pés, é somente para os pés. Não, mas o que eu quis dizer é um creme especial que ele vai pro pé, mas ele pode ir pro rosto também. Minha dermatologista me disse. Giovana, você entende mesmo de maquiagem? Pelo amor. Claro que eu entendo, Sofia. Você tá achando o quê? Claro que eu entendo. Mas você não sabe nem preparar a pele, tá falando que é creme pro pé? Não existe... Ai, meu Deus. No pé, passar no rosto? Não, eu fui errada, professor. Pera aí. O nome, na verdade, o nome do creme se chama creme pés. Então, na verdade, acho que não é pro pés, é realmente pro rosto, mas o nome dele é pé, entendeu? Ai, meu Deus. Vocês também não sabem de nada? Ah, tá. Então deve ser coisa nova que a gente não conhece. É, pode ser sim, Giovana. Bom, espero que seja isso mesmo que você tá falando, né? E, bom, é isso foi. Tá bom, gente, aula de hoje? Porque eu queria que vocês me falassem um pouco mais de maquiagem, que é o que tá entrando muito em alta ultimamente, tá? Então, gente, fica aí pra direção de casa. Três melhores produtos pra passar na pele antes de se maquiar, tá bom? Tá bom. Então, pra mim, que a gente vai saber, na próxima aula, os elementos químicos que são usados nesses produtos, colicéis. Tá bom, professora. Bom, eu vou pesquisar bem, né? Até porque creme de pé não vai no rosto, né, Giovana? Sofia, você não entendeu ainda? O nome do creme se chama creme pé. O nome da marca é pé. Ai, nunca vi isso, mas enfim. Vamos pro intervalo, gente. Tá, tá bom. Tchau, vocês não entendem de nada. Bom, achei meio estranho ouvir, Sofia, aquilo que a Giovana falou na aula. Assim, creme por pé e passar no rosto não faz muito sentido. Mas, bom, ela explicou o que é o nome da marca, sei lá, mas eu nunca ouvi falar dessa marca aí, não. Nem eu nunca vi creme por pé no rosto. Eu acho que pareceu que ela não sabe fazer a preparação da pele. Eu acho que foi a impressão minha, né? Mas tudo bem. Né, vai saber, ela não faz, né? Mas tem que fazer. É, pois é, mas vamos ver o que ela vai falar amanhã, né? Bom, e amanhã eu quero ver a nova make que ela vai vir, né? Eu queria muito aprender a fazer. Também, mas, bom, vamos indo agora fazer alguma coisa? Ah, vamos sim, bora? Bora. Já cheguei aqui em casa, né? E eu já troquei de roupa também, que é uma roupa que eu costumo usar pra ficar em casa. E agora tá o momento mais esperado por mim, porque eu não aguentava mais ficar com esse negócio aqui na minha cara. Ai, sério mesmo, não aguentava mais mesmo. Eu vou tirar, porque tá me agoniando de verdade mesmo. Vou tirar aqui e... Ai, tirei! Ai, meu Deus, espero que ninguém um dia na escola não descubra isso, esse meu segredo. Que bom é usar uma máscara pra poder ir pra escola. Ninguém precisa saber, até porque eu sou popular na escola, por fazer maquiagens diferentes e também, claro, né? Por ter um estilo diferente. Então, as pessoas não podem me ver desse jeito. Eu acho que ninguém vai me reconhecer na rua, claro, né? Porque eu tô bem diferente, mas... Bom, ninguém pode saber. Agora eu vou tomar uma coisa no Starbucks ou um sorvete? Acho que eu vou tomar um sorvetinho. Sabe, Sofia, eu tô pensando em fazer um curso de maquiagem, sabe por quê? Porque eu quero ser popular também na escola, eu quero ser igual a Giovana. Ai, eu também, as maquiagens delas são tão lindas, mas... Às vezes é estranho, sabe? Uma vez ela tava com o olho puxado e da outra vez tava com o olhão. Então, mas peraí... Ai, que susto. Ai, que susto. Menina, você tá bem? Mas peraí, esse cabelo é igual a da minha amiga Giovana. Giovana? Giovana, não tem nenhuma Giovana aqui não, tá, querida? Meu nome é Lorena, licença, licença. Nossa, cabelo igualzinho a da Giovana, né? A menina ficou meio brava, sei lá, meio assustada e saiu correndo. Né? Que estranho. Bom, vai saber, né, o que essa menina pensou. Mas, bom, vamos continuando falando aqui? Ai, vamos. Bom, acho que eu vou começar a procurar um curso de maquiagem pra ser igual a ela. Eu quero ser popular também. Ai, que bom, viu? Eu também quero, só que de outro jeito, eu quero ser, tipo, famosa em looks. Ai, tá bom, vamos embora. Vamos. Meu Deus do céu, eu não acredito que as meninas da escola estavam aqui logo na minha sala. Elas não poderiam me ver desse jeito, eu sabia. Eu não posso ficar saindo desse jeito, porque senão as pessoas vão descobrir o meu segredo e já era pra mim, acabou. Sabe? Elas até tomaram um susto, porque, bom, né, eu tô diferente. Elas acharam que eu era a Giovana, mas eu não sou a Giovana. Ai, meu Deus, eu preciso ir pra casa logo. Eu não posso ficar mais um segundo, assim, sem me mostrar, porque senão já era. Ai, chegando aqui pra mais um dia de aula, né? Hoje aula de artes. Oi, meninas, cheguei. Oi. Nossa, ela tá atrasada. Giovana, que make é essa? Que make é essa? Gostaram? Gostaram? Gostaram, né? Nossa, mas parece que você fez plástica, parece que é outra pessoa. Claro que não, Sofia, você tá doida? Meninas. Gente, que boa que olha esse, Giovana. Como que você consegue fazer esses truques de making? Olha. Olha o olho puxado. Gente, são técnicas de maquiagem, eu fiz curso, tá bom? Uhum. Eu vou fazer meu desenho ali, meninas, e tchau, tchau, tá? Ah, tá. Tá, Júlia, que maquiagem estranha era aquela? Parecia que era até outra pessoa. Ai, verdade, viu, Sofia? Mas, bom, tá bem rouqueira essa menina, viu? Mas vamos desenhar logo. Ai, vamos, antes que a professora chegue. Ai, bom, meninas, tchau, tchau, viu, queridas? Ó, um dia eu vou fazer um curso de maquiagem e vocês aprendem comigo, viu? Tá bom. É, eu como ser popular. Bom, gente, tô indo, viu? Até a próxima. Até. Tá, até. Bom, achei isso meio estranho, né? Ela tá esquisita, vamos indo. Tá, tá muito esquisita, na verdade. Sofia, eu tive uma ideia. Qual? Vamos no museu? A gente nunca foi. Nossa, é verdade, parece que tá vazio. Vamos lá, então. Vamos. Nossa, não acredito, teve a inauguração do museu, né? E eu já fui em casa e fiz outra maquiagem aqui, porque é assim, né? Sou popular por fazer várias maquiagens, então tem que estar, tipo assim, com várias maquiagens durante o dia também. Então eu vou lá agora aqui no museu. Nossa, que legal. Ô, Sofia! Giovana, você é aqui? Giovana. Ô, gente. Que maqui... Você tá parecendo uma... Que maquiagem feia! Que maquiagem feia! É, por que que você mudou? Gente, porque... Eu fui lá em casa e fiz outra, gente. Eu tenho que estar com várias maquiagens durante o dia. Vocês estão doidas? Como que você consegue? Mas nem parece você, você tá estranha. Então você vai sair da escola? Ai, gente, para com isso, tá? Ah, olha, enfim, eu já até perdi a vontade de ficar aqui no museu. Eu vou trocar de maquiagem. Nossa! Que saio! Ela pareceu outra pessoa. Eu, hein? Mas enfim, vamos continuar vendo a história de Brookhaven aqui, hein? Que garota esquisita. Ah, é verdade, mas, bom, vamos tomar alguma coisa? Um sorvete? Não! Já sei melhor! Milkshake no Starbucks! Ai, ótimo! Vamos! Vamos! Pronto, Sofia, chegamos! Giovana! O quê? Vocês aqui? Peraí, Giovana, olha pra mim. O quê? Como que você consegue se maquiar tão rápida? Por que seu olho tá tão grandão assim? Gente, é técnica de maquiagem, igual boneca, tem que passar lápis de olho assim, baixo, branco, pra dar um, sabe? Gente, vocês não entendem nada de maquiagem, eu posso virar outra pessoa rapidinho. Peraí, parece que você tá usando máscara, sei lá, parece até que você é uma boneca de cera. Quê? Ai, você tá esquisando. Muita, parece que você é uma boneca de cera. Não tem graça isso não, tá bom? Ó, eu vou embora e vocês gostam de ficar tirando sarro com a minha cara. Gente, eu sou famosa, eu sou popular porque eu mudo de, sabe, de maquiagem toda vez e vocês têm inveja. Isso sim, tá? Tchau! Nossa! Por que que ela ficou tão brava, não falei nada demais? Porque assim, em cinco minutos ela fez essa make impossível. É verdade! Que tá aparecendo máscara, tá, sei lá. Em cinco minutos eu tô fazendo uma delineada ainda, tá passando pó? É então, mas enfim, né? Ela saiu bem nervosinha. É verdade, viu? Mas bom, não liga pra isso não, agora vamos comer e beber alguma coisa aqui. Mas peraí, Júlia, você não percebeu nada no rosto dela, não? Parecia assim que embaixo do pescoço dela tinha um negocinho que, olha, tava aparecendo assim uma máscara. Sério? Então, bom. Eu tô achando isso muito estranho também, sério, eu tô muito curiosa como é que ela faz essas coisas. Vamos perseguir ela? Ai, vamos sim, agora vai, 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 vai! Vai, corre! Ai, meu Deus, nosso carro tá lá, Ana! Corre! Longe! Bom, amiga, estamos seguindo ela. Ai, meu Deus, meu carro tá muito rápido. Vou tentar não ir muito perto. Vamos, vamos. Onde que ela tá indo? Eu não sei, o que ela tá fazendo na praça? Não sei, ela tá ali com o menino. Pera, não com o menino não. Tem um menino ali. Oxi, ela tá ali mexendo no celular. Peraí, vou pegar o binóculo. Pronto, Sofia, ela tá mexendo no celular. Parece que ela tá falando com alguém. Não tô... Ai! Meu Deus, menino! Meu Deus, ela tá bem? Ai, desculpa, tchau! Giovana, você tá bem? Eu tô ótima! Giovana! Giovana! O quê? O que vocês estão falando? O que foi? Que rosto é esse? Que rosto é esse? Peraí, tem uma coisa caída do chão. O quê? Uma máscara! Uma máscara! Você sabe o quê? Eu não acredito, deixa eu me olhar. Meu Deus, não, não, não. Peraí. Não. Você é a menina da sorveteria. Gente, fala baixo, fala baixo, tem alguém vendo, tem alguém vendo. Giovana, você é bonita. Por que você tá fingindo usando essas máscaras? Eu não tô entendendo. É verdade. Gente, é porque... Bom, eu fiquei popular usando essas máscaras. Eu não sei fazer maquiagem. Aí eu falei, ah, então eu vou comprar máscara na internet. Isso aqui começou a ficar muito, mas muito mesmo, artificial. Até porque meu rosto mudou completamente. Cada dia era um rosto diferente. Pois é. Um dia era japonês, o outro dia era o olhão. É, realmente. Um dia era coreana. Mas assim, Giovana, você tem que mostrar quem você é de verdade. As pessoas vão gostar mais de você, sendo quem você é. Entendeu? Não ficar fingindo por um monte de máscara. Mas eu achei que as pessoas iam gostar com as máscaras e funcionou. Nossa, aqui eu não aguento mais, isso tá apertando o meu rosto e eu quero ser eu mesma. E, bom, vocês me acharam bonita? Eu achei. Claro. Muito mais bonita do que aquelas máscaras. É verdade, viu? Eu coloco uma maquiagem. Nossa, fica maravilhosa. Ai, obrigada, meninas. Mas o que será que o pessoal da escola vai achar? Vocês me ajudam? Claro que a gente ajuda. Ai, obrigada, viu, meninas. Eu não aguentava mais causando essas máscaras. E por um acidente, né, que o menino me derrubou. Caiu. O que caiu. É, realmente, eu não poderia nem cair na escola, viu? Eu já pensou, ia ser pior. Mas, enfim, a gente vai te ajudar e continue sendo você mesmo, porque você é muito bonita, assim. Obrigada, viu, Sofia? É bom. E obrigada, Júlia, também. Bom, meninas, amanhã a gente vai voltar pra escola. Vocês me ajudam? Claro! Então, agora, bora comer um bolo! Bora! Uhul! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma